O texto diz que os sacerdotes queriam matar a vida de Lázaro. O texto diz que eles resolveram também matar Lázaro. Quem é Lázaro? Alguém que Jesus deu a vida. Vem comigo. Alguém que Jesus deu a vida. Quem é Lázaro? Alguém que Jesus deu a vida. Chega de ensaio. Quem é Lázaro? Alguém que Jesus deu a vida. Então eles querem matar alguém que Jesus deu a vida. O diabo quer matar aquilo que Jesus deu vida. Essa é uma das intenções do diabo. Querer matar aquilo que Jesus deu vida. A intenção dele é essa. Porque quando você se converteu, Jesus deu vida no teu casamento. Só que o diabo quer destruir teu casamento. Quando você se converteu, Jesus deu vida na sua família. Só que o diabo quer destruir o teu relacionamento com seus filhos. Quando você se converteu, Jesus colocou no lugar a casa que está fora. Só que o diabo quer entrar nessa casa e quer tirar a vida de lá. Quer matar a vida. Quer destruir a paz. Quer trazer confusão. Quer trazer tragédia. Quer trazer desgraça. Aí ele fica ameaçando, dizendo, eu vou matar. Aí ele fica ameaçando, dizendo, eu vou tirar. Só que pode entender o que a Bíblia diz? Porque a Bíblia fala pra nós que ele anda ao nosso derredor como um leão. Só que ele não fica ao redor da igreja. Ele fica ao derredor. Por quê? Porque ao redor está o anjo. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor ao campo ao redor daquele que o teme. Ao derredor está quem? Satanás. Que não é o leão. A Bíblia diz que ele fica como o leão. Então ele grita como o leão. Ele fala como o leão. Ele até parece que vai fazer. Ele até parece que vai matar. Eu vim pregar pra alguém que está sendo ameaçado pelo inferno. Dizendo, vou matar, vou destruir, vou acabar com a sua casa. Mas a palavra que o céu tem pra você, por um caminho o diabo veio. Mas o sete vai bater em retirada. A Bíblia diz que o céu tem pra você, por um caminho que está sendo ameaçado pelo inferno do inferno do inferno do inferno do inferno.